O aumento do número de acidentes é um fator que preocupa as autoridades de trânsito em todas as cidades brasileiras. Na região leste do estado, infelizmente, essa realidade não é diferente. A orientação dos especialistas é que motoristas e motociclistas se conscientizem quanto às formas de se conduzir, e também de conduzir os veículos, seja no período urbano, na área rural ou nas rodovias. A reportagem está aqui, pode balançar. O número de acidentes de trânsito vem crescendo cada vez mais. Dados da Associação Brasileira de Medicina de Trânsito, publicado em 2021, mostra que nos últimos 10 anos a taxa de mortalidade por acidente de moto aumentou 475%. Segundo a educadora de trânsito, Luimara Carvalho, atualmente em Governador Valadares, cerca de 4 pessoas por dia dão entrada no hospital municipal vítimas de acidente de trânsito. É uma média alta, porque o trânsito é um meio de transporte, mas hoje o trânsito é um meio de circulação da via. E o transporte utilizado muitas vezes para o condutor, ele está sendo utilizado de maneira de intrudência, principalmente nas vias próximas ao centro da cidade. Então isso tem causado inúmeros acidentes e nós precisamos que a população, os condutores, tenham consciência disso, porque na hora do acidente, ele pode ser inclusive fatal. No último sábado, dia 19, um rapaz de 19 anos morreu em um acidente na Avenida JK, no bairro São Paulo. A vítima estava em uma moto e de acordo com testemunhas, ele bateu em um caminhão. No dia 30 de abril, uma mulher de 34 anos morreu após um acidente entre uma moto e um caminhão do corpo de bombeiros na Avenida JK, no mesmo local. De acordo com as informações, os bombeiros iam atender uma ocorrência quando a mulher bateu no veículo. De acordo com a educadora de trânsito, os fatores que mais causam acidentes são excesso de velocidade e desrespeito às sinalizações. Para que o cenário seja diferente, é necessário que os condutores tenham consciência de que o trânsito precisa ser um local seguro. O trânsito é um espaço público, a velocidade que é imprimida na via, ela tem a sinalização indicando qual a velocidade. Então, se todos começarem a observar esses pontos de velocidade, de como que está o coletivo na hora que ele está passando, como que está o trânsito, que o trânsito é o ato de ir e vir, seja em qualquer veículo, ou a pé, ou de bicicleta, é o ato das pessoas irem e virem. Então, como é que está esse trânsito? Qual é o meu comportamento? O meu comportamento tem que ser de acordo com o espaço, de acordo com aquele movimento ali no local. Flagrante de desrespeito às leis de trânsito são registrados com frequência pela nossa equipe de reportagem. Nesta imagem, é possível ver que nenhum dos veículos obedeceram a placa de parada obrigatória. E a imprudência continua acontecendo, desta vez no perímetro urbano da BR-116. O jovem pegou ponga em um caminhão, arriscando a própria vida. O incentivo das boas práticas no trânsito é reforçado na autoescola. Vanessa Carini é diretora desta instituição no centro de Governador Valadares. Ela conta que durante as aulas, os futuros condutores aprendem a direção defensiva e regras de circulação. Eles têm que aprender a se posicionar de uma forma defensiva para que evite acidentes, tanto protegendo a vida deles como a do outro. Então, sim, são regras de ultrapassagem. O que mais envolve nos acidentes hoje em dia é o desrespeito à sinalização, é a imprudência, as regras que não são cumpridas, as regras de circulação, como a gente pode ver que tem acontecido as regras de ultrapassagem, a passagem, não ficar atento ao condutor que está à frente, quando vai fazer uma conversão à sinalização, ela é extremamente importante. Então, sim, isso que a autoescola tem o papel de fazer, principalmente porque tem profissionais qualificados para isso. É, tá aí, a gente participa, é matriculado para o centro de formação de condutores. Mesmo a gente, que é habilitado mais antigo da minha época, quando foi renovar a carteira, a gente passou por esse processo de adaptação. A gente é treinado para tirar a habilitação, mas parece que depois que pega a habilitação, a gente desaprende ou faz questão de desaprender as regras de circulação. Isso tem custado a vida de muita gente, de muita gente. Sem contar o trânsito selvagem que temos, né? Trânsito selvagem que temos, ruas com buracos ou manutenção fora da curva, né? É, fora da curva, literalmente, né? Sem manutenção. E aí, passa ali e tem um buraco, junto com a pessoa que está na imprudência. A motocicleta é um veículo, normalmente, de fluxo rápido, né? É um veículo de fuga, por assim dizer. É um veículo, como a turma diz, de correria, né? Quem compra a motocicleta, ele já tem essa motivação de, às vezes, fazer esse zigue-zague, para poder ter mais mobilidade, né? Além de ser um veículo mais econômico. E tem muita motocicleta em Governador Valadares. Aliás, em muitas cidades da nossa região aqui, né? Na capital é mais complicado. Nas capitais, que é preciso ter uma moto mais robusta. Ela é mais cara, né? De cilindrada mais avançada. Essas aí, não. De 125, de 150, de 190 cilindradas. Ou até 300 cilindradas. Tem aos montes. Só na reportagem, o tanto que passou. Então, assim, é preciso clamar pela conscientização dos motociclistas. E de nós outros, que dirigimos veículos, ou aqueles que são profissionais do volante, né? Considerados motoristas, como profissão, é preciso ter muito cuidado. E dá preferência sempre, né, gente? O pedestre. O pedestre também tem que ser chamado a atenção, né, Jairão? O que tem de gente atravessando fora da faixa não é brincadeira, hein? Tem a passagem elevada lá, o carro é obrigado a frear pro pedestre passar. Ele vai e atravessa lá na frente, onde não tem a faixa. É. 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 Tem uns que atravessam. O sinal tá lá. Aí você tem que esperar. A faixa tá do lado de cá, o Jairão tá contando. Aí a pessoa atravessa. Não espera. Não espera. Eu não sei você de casa aí, se você também presta atenção naquele sinal. Na faixa tem um sinalzinho do bonequinho, né? Verdinho e vermelho. A gente não obedece que ele não. A gente acha assim, a gente não tem roda nem combustível? Vamos que vamos. Então até o pedestre precisa ser chamado a atenção. Na verdade, todos nós precisamos tratar o trânsito de forma mais humana. Mais humana. O que tem de buzina de manhã nessa cidade? Ô, cidadão, não adianta você cravar a mão na buzina, não. Buzina é o trem mais antipático. Até hoje não sei porque tem buzina em carro. Eu quase não aciono isso. E quando o Felipe vai cumprimentar a gente indo embora ali? Fala, calma, Felipe. Tira a mão da buzina. Tem gente que gosta de buzinar, né? É, mas o assunto aqui é um acidente gravíssimo. E a gente precisa ter atenção e nos conscientizarmos, né? Pra que tenhamos um trânsito melhor, né? Muito boa a reportagem aí. Obrigado, viu? Vivian Dias e Produção. Parabéns pela pauta aí.